E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Arthur A gente vai jogar aqui Conkers junto com meu pai Conkers Bad Fur Day do Nintendo 64 Vamos conferir Eu era tribo nesse jogo Quando eu jogava contigo eu sempre te matava É, mas vamos ver faz tempo que a gente não joga não A gente não lembra nem os comandos direito Vamos jogar o multiplayer Bota o... Bota o da cavelinha mesmo Cavelinha mesmo? Botei lado Aí bota pro lado Aí vamos arrumar aí Bota aí Cinco vidas tá bom Pode deixar aí mesmo Volta, só volta Isso, bota aí no Total War Daí a gente tem que se matar Deixa onde é que eu encerro meu start aqui Escolher nossos personagens Nem sei onde é que eu mexo Olha Eu sou chefe Vamos ser do mesmo time Não, é um contra o outro Eu vou pegar então Vou pegar esse veinho aqui Tá Eu vou pegar O principal O Conkers, isso aí Bota aí É um computador Vamos lá Vamos ver Eu sou o de baixo aqui pro pessoal se localizar Eu sou o de cima Vamos descobrir agora como é que a gente faz pra lutar Vamos ver Vamos ver onde é que pega minhas armas Achei o que pulo Tá aqui avisando Achei Esse aqui se abaixa Achei Achei onde é que puxa a arma Já achei um giro de espada Eu não sei onde é que puxa Vamos lá Como é que joga Vai vai Descobrindo os botões Tem todos os botões aí Eu tenho um milhão de botões aqui Já achei os meus Não sei como é que atira Pega a arma e joga Acertei Eu sei onde que é Já é agora eu vou Vou te matar Fazer meu primeiro ponto Sim Cadê 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 Ah não, agora eu vou aí te pegar. Ah, eu vou trocar de arma, peraí. Ai caramba, não consigo correr. Vou pegar a espada samurai. Espada! Espada! Puxei e já sei onde que eu mato agora. Onde é que pula? Aham, pulinho. Agora eu te mato. Agora vai ver, é faquinha contra espada samurai. Não é que tu vai ver. Sei. Tu que vai ver. Ah, tá! Te batei! Não, podia morrer! Não, podia morrer! Eu não consigo. Ah, está lá na base de novo, olha que saco. Vamos pegar uma outra arma agora. Já peguei duas. Eu peguei aquela revólver grandão, peraí. Eu te matei com o metralhador. Com a espada samurai. Peguei esse aqui. Esse aqui é um tiro só e estoura tudo. Nem é violento o jogo. Porque é bichinho, né? Bichinho pode. Ah, peraí aqui, recarrega. Ai meu Deus, tu me apertei errado depois. Opa, aqui guarda. Deixa eu recarregar. Nossa, não demora para recarregar. Nossa, fica pesado com essa arma. Ah, peraí, qual que é tiramento? Ah, você vai morrendo. Ah droga, eu ganhei a arma. Puxa, 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 puxa. Ah não! Eu não consegui finalmente! Bele o nariz. Ah droga. Finalmente consegui. Vamos ver o que tem mais de arma aqui. Ah, vou pegar aquele rifle. Não, melhor. Vou pegar as armas especiales que estão aqui escondidas por cima. Peraí. Ou é a serra elétrica ou é a bazooka. Nunca lembro. Ou é as duas. Como que eu faço para voar? Ah, é o L. Deixa eu ver. É um dos de cima. Tenta aí. Vamos ver. Não. Aqui. Ah. Tem a trapaça. A gente está lendo. A trapaça de voar. Só que eu não sei onde é que é o meu de voar. Então, nem vou tentar. Mas eu vou pegar a serra elétrica. E vou cortar esse bonitinho. Eu estou lá na trapaça já. Tu está aqui. Ah, eu te quero. Ah, eu te quero. Ah, eu te quero. Ah, eu te quero. Ah, não. Esse aqui é o dia de novo. O sobronado do Conkers. 3 a 1. Agora eu te mato. Agora eu vou pegar a outra arma. Agora eu te mato. Agora eu vou pegar... Tu tem duas vidas. Eu tenho quatro vidas ainda, hein. Só que agora eu te mato. Agora eu vou pegar... Acho que tem a bazuca em algum lugar. Agora eu te mato. Nunca. Sempre. Lembrando, pessoal, que se vocês curtissem duelinho de Conkers, vocês podem mandar nos comentários que a gente faz uma revanche. Seja lá quem for que ganhe, né? Aham. É isso aqui, a bazuca. Hahaha. Como é que... Como é que pega? Nossa, olha onde que eu tô. Tá na minha frente. Ah, droga. Eu não acredito que você me matou. Eu nem vi. Eu te matei. Eu te matei. Errou. 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 Matei, matei, matei. Errou. 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 Morri. última vida eu tenho três eu vou pegar o rifle agora porque a faquinha muita capelona eu perdi um pouquinho de vida ainda eu esperei um pouco nem peguei a arma sinto muito vai ser minha vitória absoluta eu esqueceu uh-huh uh-huh eu não sei eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar Pum! 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 Ai, caramba! Pum! 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 Não, só mal! Só mal! Ah não, não puxa a arma bicho! Cadê? Ah, eu também não acerto! Sabe aí? Sabe aí? Consegui! Não, que eu disse que você errou de um de que eu era porque a Vila tá, deixa eu ver Eu consegui! Deixa eu ver, eu acho que eu já peguei todas as armas, né? Não dá, hum Deixa eu ver Ah não, tem o lança-chamas, né? Tem! Onde é que fica? Nem sei É aqui onde cai, né? É Eu sei Aqui Ah, eu já perdi Essa aqui, né? É Agora já era, que é a tua casa? Perdi já Onde é que tu tá? Tá aqui em cima? Não Tô aqui embaixo Só que eu tô andando no ar Ué? Ah, trocou de ar? Ah, vai para a mesa Tanto faz Minha vitória já é certa Deixa eu recarregar Ah! Porque eu peguei a bazuca Eu quero ser elétrica Eu quero ser elétrica Teo, agora eu mato Onde é que tu tá? Já era, Petit? É a tua casa Já te vi Fui Ai 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 Vira 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 Ai não! Ai não! Por que não? Quase, quase Quem é que venceu essa primeira partida? Tu E o que que o pessoal tem que fazer pra ter a revanche? Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário aqui na segunda eu ganho Isso aí, não para de ficar brabo, é importante se divertir Tchau pessoal Tchau